Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar nosso dia com alegria, com a Palavra de Deus, né? Que Jesus nos ilumine. A Palavra de Deus hoje vai ser Isaías 43, do 16 ao 19. Vamos lá? Assim diz o Senhor, aquele que abriu caminho pelo mar, passagem entre as águas violentas e trouxe carros e cavalos, batalhões de elite. Foram derrubados, jamais se levantarão. Acabaram, apagaram-se como um pavio. Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora. Nem é preciso ter saudades das coisas do passado. Eis que estou fazendo coisas novas e estão surgindo agora e vós não percebeis? Sim, no deserto eu abro um caminho, rasgo rios na terra seca. Então é muito lindo o que Deus quer falar com a gente hoje, nesse dia. Ele está dizendo que eis que Ele faz nova todas as coisas. E muitas vezes nós ficamos lá no passado, né? Remoendo coisas do passado, lembrando coisas do passado. E nem percebemos as coisas novas que Deus está fazendo nas nossas vidas hoje, né? A graça que Ele derrama nas nossas vidas hoje. Muitas vezes nós perdemos a graça de Deus por conta disso. Então, Deus os abençoe. Fique com Deus. Um ótimo dia.